Música Loja mobile. Você provavelmente já se preocupou em ter uma versão mobile ou responsiva da sua loja virtual. Mas eu quero falar um pouco sobre números. Em 2015, 50% das visitas às lojas virtuais vieram através dos celulares. E quando foi se estudar na média a taxa de conversão, ela foi menor nas visitas de celulares do que nas visitas de desktop, ou seja, a pessoa utilizando o computador. Mas isso não porque o consumidor que está usando o celular não está disposto a comprar. Na verdade, os indícios é de que esse cara está mais disposto a comprar o seu produto quando está navegando pelo celular. Porque se ele entrou na loja virtual e está no celular, ele tem pressa, ele quer realizar a compra rapidamente. O problema é que a experiência dele com a maioria das lojas virtuais normalmente é muito negativa. Então você que está preocupado em realizar vendas para esses consumidores, que são 50% e estão em um ritmo de crescimento altíssimo, você precisa se preocupar com dois principais fatores. O primeiro é a velocidade de carregamento. Lembre-se que esse cliente que está usando o celular para visitar sua loja, ele pode estar em uma rede Wi-Fi, 4G ou às vezes até 3G. Mas se a gente pensa no Brasil, e eu tenho certeza que o seu e-commerce você quer atuar em todas essas regiões, a gente ainda tem várias cidades com cobertura 2G. Ou seja, você precisa fazer uma loja que seja leve para ser carregada na hora da experiência de navegação. E lembre-se que o Google também valoriza os sites que carregam mais rápido na versão mobile. Inclusive, quando você realiza uma busca no Google no seu celular, o Google tende a mostrar, posicionados em primeiro lugar, as lojas que carregam mais rápido para celular. Até porque a preocupação do Google é com a experiência. E o segundo fator importante, quando você pensa na versão mobile, é a usabilidade. Ou seja, você precisa se preocupar na experiência de navegação desse visitante, desde o momento que ele entra na sua loja na página principal, ou quando ele realiza uma busca pelos produtos da loja, vê o catálogo de produtos na página de uma categoria, acessa a página do produto, o carrinho de compras, a página de cadastro, e aí a mais importante de todas, o checkout. A hora que ele insere os dados de pagamento. E é reproduzir você mesmo no seu celular, agora que tal? Você reproduzir essa experiência é o que vai fazer a diferença para que você possa otimizar, tornar mais rápido e principalmente mais fácil que o consumidor realize uma compra. Então, se você está precisando melhorar a sua taxa de conversão ou quer manter sua taxa de conversão com o crescimento do mobile, é hora de se preocupar com essa experiência. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil. Legenda Adriana Zanotto